Oi, amor! Oi, querido? Estou te abençando? Tudo bem, minha déa linda? E tu? Estou bem, estou melhorando. Estou bastante melhor. Estou bastante melhor. Viu, mamãezinha? É na sequência. Um, dois, três, quatro. Hein, minha déa? Estou aqui agora. Como é que está os seus três? Estou aqui. Nesse momento eu estou aqui no lugar fazendo uma gravação na TV. Daqui a pouquinho eu termino. Tá, meu amor? E aí, está tudo bem por aí? Na santa paz de Deus. Deus te abençoe, minha velha. Linda. A ti também, meu amor. Depois a gente se fala mais miúdinho, que eu estou com um bocado de gente aqui. Tá? Um beijo, déa linda. Ai que saudade da comidinha mais de cara. Fui pra lá de navio. Ai, Pitty. Tá no jeito aqui, né, Pitty? Pitty. Estamos agora aqui com você. Estamos agora aqui com você. Estamos agora aqui com você. Pra lhe dizer. Bandas do Sul TV. Bandas do Sul TV. Com você tudo a ver. A gente tá aí. Tiago! Que maravilhas, papai! Em Sapucaia do Sul. Rio Grande do Sul. Pra época da farroupilha, a gente canta assim em feio. A gente se reúne em qualquer lugar. Até no boteco, bia, pra poder cantar. Esquece de problemas, guerra, inflação. Mostrando a todo mundo a nossa vocação. Não fique mais em casa ver televisão. Vem cá participar de nossa diversão. Pede o microfone nosso ao povo inteiro. Que não é só cantor debaixo do chuveiro. Assim é que se faz nosso cará-o de cantar. Se primar, brincando pra valer contigo, Kekê. Você não pode perder. Nessa sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Nós vamos entrar no boteco, bia, ganho em seio. Com a presença dos artistas em foco. Na gostosura aqui, a gente tá... Tá pegando em bala. Numa vibe boa. Kekê Karaukê. Vem aqui, cheio de compromisso. Bem louco por aí. Está fazendo uma promoção. Pro que vai acontecer hoje à noite. E o que vai acontecer hoje à noite? Não. É uma coisa muito doida. Ele tá trajado ao sucesso. Ao 20 de setembro. Ao 20 de setembro. É, na nossa liberdade. Vamos festejar as alegrias que existem nessa data. Porque é complicado. Tristezas existem. A gente sabe como é que é. Não é? Aliás, tristezas são ausências. As tristezas são as ausências das atitudes. É... Se você não tem atitude nenhuma pra fazer nada, além daquilo normal que foi premeditadamente, hereditariamente também, colocado pra você fazer, você não sai da sua rotina. Ao não sair da sua rotina, você alimenta as tristezas, você alimenta as mazelas. E na vida, mas ela só existe para quem não investe em si mesmo ou si mesma. Em prol da sua alegria, do seu bem estar e do bem estar do próximo. Porque do jeito que Deus lá no céu disse, amai ao próximo como a ti mesmo, mas respeitai. Porque o direito de cada próximo termina aonde do outro começa e o seu começa por aí. Fazendo uma grande festa aqui na região do Vale dos Sinos. Balança o sino, papai! Diga lá, Thiaguinho! Vamos fazer o Revival anos 90 hoje! Tudo está se encaminhando para isso. E o seguinte, estamos testando pela primeira vez um chroma aqui gostoso pra ver o que dá pra colocar aqui atrás. Então vamos testar. Se ficar muito bagaceito, a gente não coloca. Senão vai ter esse fundinho verde aqui. É isso. Me fala um pouquinho. O que que tu tá fazendo aqui? Bom, eu fui convidado pelo Pitch Produções, que está aqui nesse momento sendo o nosso cinegrafista. Está nos bastidores da live. É, nos bastidores, né? Pitch Produções, de repente! Vou te acompanhar. Vou botar meu óculos também. Por favor, até agora a gente está na praia, né? Estamos na praia, né? Ah, já estou na praia. Já estou na festa de amanhã. Já estou na festa de amanhã. Se tudo der certo nesse jogo aqui é que a gente está na praia agora. Isso aí. Amanhã, fala aí. Não, claro. Amanhã ou hoje? Hoje é amanhã. Hoje é dia 20 de setembro, então. Até com o Beer lá em Esteio. Com o Kekê Karaokê. Com o Elojac. Shot da banda Maria Bonita, né? Forró Maria Bonita. Fazendo uma grande homenagem lá para o tradicionalismo gaúcho. As músicas gaúchas que vamos tocar lá hoje. E amanhã, dia 21 de setembro. A volta do Kekê Karaokê ao litoral gaúcho. Em Bé. Onde ele fez enorme sucesso na década de 90 e início dos anos 2000. Em Beverly Hills. Lá, um clube maravilhoso na cidade de Em Bé. Que vai estar rolando lá o show do Kekê amanhã. Com o Max, Pacheco, DJ. Já é um esquenta na realidade, né? O Kekê é um esquenta. Porque a festa Tramando das Antigas. Que foi onde nós começamos todo esse projeto Revival em 2017. Ela vai ser realizada no mês de novembro. Na Em Beverly Hills. Que é uma casa com capacidade para 1.400, 1.500 pessoas. Galera de Em Bé. Galera do litoral aí. Fiquem atentos. E estejam lá para fazer muita festa lá com o Kekê. Cantar no palco. Leve a família. Leve os filhos. Porque esse reencontro, Thiago. Na realidade, a proposta do Revival, né? É um projeto que eu e o Kekê nós fomos construindo. O Kekê me apresentou um projeto. Eu comprei este projeto, né? Do Kekê, na realidade. Gostei muito da ideia. Porque o Kekê me disse sempre, desde o início. O projeto Revival, Pitch, ele é um reencontro de gerações. Pessoas, famílias, namorados, que se encontraram, que se conheceram no palco, nas festas do Kekê, lá nos anos 90, no final dos anos 80 também. E começaram a namorar, né? Se conheceram na noite, nas festas do Kekê. Se conheceram, namoraram, se casaram. Hoje tem filhos, adolescentes, filhos adultos, inclusive. E isso a gente pôde perceber já nas nossas duas festas lá no Boteco Beer. Os casais, né? Que se conheceram lá atrás, levando os filhos, subindo ao palco. Dando relatos, inclusive, que de fato, o filho que está ali com eles é fruto da festa e de toda aquela alegria, aquele momento que vivenciaram lá nos anos 90, no palco do Kekê Karaukê. Muitas condições, hein? Tem um grande grande agregamento aí a tudo que está acontecendo, né? Eu vi pela caminhada até agora, sempre junto. É. Galera, quanta câmera! É, aqui está uma onda danada. O que, cara? O que está no espírito? É isso aí, cara? Eu vou mandar... Ah, eu estou para o 60, meu irmão. Estou para dar história para os novinhos aí. Para os novinhos chegarem. Ei, meu irmão, está precisando de uma dica? De cara, logo na tua chegada, eu já mostrei para ti porque é que tem 60, porque é que vale. Vou agradecer a Factory Beer, a Geléia Stock Natural. Quero agradecer o X do Lico, o Lico Burger, que é o X do Lico, o Lico Burger. A JP Ciclismo, a JV Supermercados. Ao Coringas Barber Club. Ao Bafo Tatu. Aí, Bafo! A RM Material de Construções. A Companhia do Lanche. A Fábrica de Festas em Sapucá, na tua terrinha aqui, maravilhosa. A padaria e panificadora Delícia, que delícia. A nossa decoradora oficial, desde 1985, que ela decora o Kekê Karaukê. Dona Jane de Paula. Dona Jane! Toque de mágica! É demais! Nós queremos vocês, papai! Bandas do Sul TV, estamos aí com você, meu filho. O Gato Preto. Sabia? O Gato Preto. É um camarada aí, o Gato Preto. O calor que tem do lado de cá. E hoje, Elojac. E é claro, o Alemão. Alemão da Percussão. É! Irmão do Pitty. Filho do outro. João. Então, o Paulo. O Paulo Roberto. É ele. O Paulo Miguel. Alemão da Percussão. E o Elojac mandando bem. Mas se não me perguntas. Onde fica? Alemão da Percussão. E aí? Segue. E o Rombão. O teu próprio coração. Trouxe horas pela estrada. O ginete. E eu virar. Toque de caia. E de dar. Toque de safona, minha galera. O ginete é um cabra. Porque todas as coisas são importantes na vida, né? É que nessa reunião que a gente está fazendo esse reencontro. O prazer de reencontrar pessoas. Antes não grisalhas. Pessoas que antes frequentavam nossos eventos. Porque elas foram mais de 50 cidades. No Rio Grande do Sul. Que nós passamos. No palco. E muitas casas grandes. E nós tivemos o privilégio de lotar casas. E iniciar casas que não tinham público. E dias de semana. Mas vamos dar um exemplo mais fácil. Que aconteceu em Porto Alegre. No Teatro Mágico. No Amadeus. No Vira Vira. E papapá. E papapá. E outros virando pra lá. Vendia mais de 100 caixas daquelas cervejas de 600. Por noite. O povo bebe. Os garçons passavam lá no meio da galera. Porque era revisado. Como era pro meio da avenida. Então não precisava o público pagar. As pessoas passavam. Paravam. Depois iam pro seu destino. Voltavam. Paravam de novo. E o pessoal ficava circulando. Só acabou porque o pessoal começou a estacionar carro em volta. Onde morava juiz e o que. Aí o barulho era grande. O dono dessa casa ainda fechou ainda uma paredão assim no canto. Pulsou no vazar. Botava um som bem baixinho. Não adiantava. O pessoal abria as tampas dos carros lá nas voltas. Urinava em pé das casas do povo. Era muita gente. Não dava conta não. Era em volta tudo. Era uma quadra toda tomada. No flash boliche lá em Bé. Aí ali nós passamos pelo menos uns 3 pra 4 anos. Aí quando chegaram pra fechar a casa. Fecharam ali. Fecharam entramando aí. Aí fecharam outro. E houve um negócio de fecha de casa nessa época. Aí eu tava também na mesma casa. Outra casa chamada Teatro e Companhias. Onde era o Razão Brasileira. Lá entramos aí. Razão Brasileira. O Panorâmico. Né. E aí nessa casa teve que fechar também. Aí do lado tinha uma casa que tava abandonada. Chamada Destinos VAR. Antes de ser a Razão Brasileira. Porque antes era o Panorâmico. O Destinos VAR. Pô tava pensando. Não ia ninguém. O cara botava uma banda na porta tocando de dia. Pra chamar o pessoal pra de noite. Aí o cara... Eu não tinha mais o que correr. O cara disse. Não, mas tu pode fazer aqui. Eu disse. Posso. Não tá impedido. Aí me rodamos lá dentro. Lotamos a casa, meu irmão. No outro ano aí. Pronto. No outro ano já pegou a casa. Já o dono... O outro cara já pegou e botou o nome no Razão Brasileira. Foi assim que aconteceu lá no litoral. Em Tramandaí. Nós vamos estar amanhã com a galera em Tramandaí. Tramanda das Antigas. Todo mundo lá atrás querendo dizer festa louco. Amanhã em Beverly Hills. Aí, Rafael. Prepara porque vai ser bom. Que que era o quê? Procure youtube.com.br Que que era o quê? Procure que que era o quê no YouTube. Coloque lá na nossa página. Que você vai ver o Laércio Lacerda fazendo o papel do índio. Lá em Esteio. Sendo mais um rivado. Ele disse que não ia fazer o papel do índio. Agora tá de cabelo curto. Ele usava um cabelão. Mas ele tá firme ainda. Luta até capoeira. Boxing. Ha, ha, ha. Forró na veia. Forró na veia. A moçada pega fogo dentro do salão. Forró na veia. Forró na veia. Agarrado bem juntinho. Acelera o coração. Todo mundo pode ir na festa com direito. Pra cantar, assistir o show e se divertir. Vou dizer que o chope é da Fé. do Dream Beer. E vai ser hoje a noite lá. Em Esteio a festa no Boteco Beer. Hoje, Bandas do Sul TV vai tá colando lá fazendo uma cobertura daquele jeito. Então não deixa de chegar. Não deixa de participar. Aqui, Carauquinha. Aqui, Carauquinha. Terceira noite. Na linha quarta. Hoje vai ter Bandas do Sul participando. Se você não conhecia, a gente apresenta pra você. Tiago Wagner. É isso o seu nome quem tá comandando. Bandas do Sul. Bandas do Sul TV. Estamos aqui com vocês, tá? P.K. Aí, nós sabemos que... Eu acho que devia eu fazer aqui. De Gaúcho aqui. Eu tenho meu chapéu, meu borguetinho. Não deixei lá em Fortaleza. Eu tô vindo pra terra. Eu trouxe um lencinho. A Kekê Karaokê veio aqui dar uma banda aqui em casa. Gostaram do som que rolou. Gostaram da vibe que rolou. Bandas do Sul TV. Te inscreve no canal. Não deixa de ativar o sininho. Fazer todo aquele paranauê. E também curtir a festa que vai rolar hoje. Hoje tem festa. Amanhã lá em Bé. É. Muito legal. E é isso. Consideração final. Quero agradecer a todos que estão ligados aí. E que continuassem acompanhando aqui o Thiaguinho. Ó. Esse rapaz aqui vai longe. Principalmente agora que a gente tá injetando aqui dentro do estúdio dele. O positivismo. E também aquela coisa de que você nunca pode ficar olhando pra trás. Como uma coisa que te peça de seguir adiante. Você tem que olhar pra trás. Como os passos que você deu para chegar nas vitórias que terás. E assim acontecerá com todos aqueles. Não só com o Thiago. E nem só com o estúdio dele. Mas você com as suas coisas. Porque cada coisa que você guarda na sua vida. Ela é um revival da sua vida. Muitos dizem assim ó. É. Quem gosta do passado é museu. Aí apaga tudo que viveu. Que é isso. Um computador não vive sem encher de seus arquivos de memória. Então isso quer dizer que o ser humano também tem que ter sua memória. Ele não pode apagar. A não ser que tenha sido uma pessoa que tenha vivido uma vida muito negra. Muito ruim. Cheia de mazelas. Que é claro vai querer apagar tudo que for. Porque na realidade a trajetória dela foi trilhada em cima de mazelas. Não vai querer um passado desse se transformar em museu. Mas quem faz alguma coisa e não faz de uma forma individualista e sim coletiva. Consegue fazer um bom passado. Porque é fazendo um bom presente que você deixa um bom passado de legado. Para que no futuro alguém veja que por aqui você passou. E fez alguma coisa de bom coletivamente para a humanidade presente. No seu momento contemporâneo de vivente. Obrigado. Um prazer. Deus te abençoe. É oitenta e cinco o nosso DDD. Nove oito nove dezenove zero dois zero dois. Faça a conexão agora e não deixe para depois. A vida não é só feijão com arroz. Ai 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 ai. Valeu Bandas do Sul papai TV. Lembrando que hoje o Bandas do Sul fazendo a cobertura da festa Revival anos 90. Lá no Boteco Beer hein. Botamos no compromisso aqui ó. Colocamos o Tiagão agora no compromisso ó Kekê. Eu não sei se o violão está sem uma corda. Não sei se ele vai tocar mas tem um violão da Herói Jax. Instagram.com Bandas do Sul TV. Facebook Bandas do Sul TV. Youtube inscreva-se. Bandas do Sul TV. Cinco anos de conteúdo lá para vocês. Com a Bandas do Sul TV. Pam 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 pam. Ha 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 ha. Valeu.